Segurança nas Olimpíadas, o governo vai liberar mais 78 milhões de reais para a atuação das forças armadas durante os jogos. Um ano depois da PEC das Domésticas, o que mudou na vida desses profissionais? Estamos no inverno, em muitas regiões do país é época de se agasalhar e o Inmetro alerta para os cuidados na hora de comprar blusas e cobertores. Veja também. O dólar em alta faz aumentar a procura pelas viagens dentro do Brasil. E Centro Integrado de Operações de Saúde para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos é entregue no Rio de Janeiro. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. A Frente Parlamentar da Agropecuária reafirmou hoje o apoio ao presidente em exercício Michel Temer. Durante um almoço, deputados e senadores entregaram uma carta ao presidente em que afirmam a capacidade do governo para reorganizar a economia e fazer o Brasil voltar a crescer. Foi a primeira vez que um presidente da República participou de um almoço na sede da entidade. 220 deputados e 23 senadores, cerca de 40% dos parlamentares do Congresso Nacional. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa no poder legislativo o setor responsável por mais de 20% do produto interno bruto e que emprega um em cada quatro brasileiros, se reuniu com Michel Temer para reafirmar o apoio à gestão do presidente em exercício. O deputado que preside a Frente Parlamentar classificou o encontro como histórico. Estamos precisando ter um ministério de primeiro escalão. O ministro da Agricultura, até então, não foi um ministério de primeiro escalão, até hoje, na história do Brasil. E não há oportunidade melhor, presidente, que nós estamos vivendo hoje, para esse país caminhar pelo agronegócio. O peso que o ministro Baleiro Maggi tem hoje realmente pode marcar uma divisão forte do setor do agronegócio. Nós estamos confiando muito no ministro Baleiro Maggi, mas estamos confiando nele, porque eu sei que o senhor vai dar a ele também todas as prerrogativas para que o ministério da Agricultura seja aquele ministério que nós sonhamos, que é o ministério de primeiro escalão. No encontro, os congressistas da Frente Parlamentar Agropecuária apresentaram uma carta de apoio a Michel Temer, em que afirmam acreditar na capacidade do governo de reorganizar a economia para recuperar a confiança e os investimentos e retomar o crescimento. Pontos considerados estratégicos para o setor, como a questão da compra de terras por estrangeiros, a regularização fundiária e a demarcação de terras indígenas, foram debatidos com o presidente. Michel Temer afirmou que a segurança jurídica é fundamental para que haja condições para os investimentos do país e diz que o governo estuda a questão da demarcação das terras indígenas e que a ideia é garantir o bem-estar social dos povos indígenas. O tema da segurança jurídica é fundamental. Não há um instante no nosso país que eu não receba empresários da mais variada área, seja do país ou estrangeiros, que querem saber qual é a segurança contratual que existe. Eu não tenho a menor dúvida de que é fundamental a segurança contratual e a segurança jurídica em geral. Nós vamos tomar conta disso. Nós vamos tentar solucionar esse problema. E quando eu digo isso, não é para agredir a nação indígena. Ao contrário, é mais uma vez para dar estabilidade social ao país. Michel Temer destacou a importância do setor e diz que a agropecuária tem ajudado a garantir certa estabilidade econômica ao país. Segundo o presidente em exercício, o governo está elaborando um projeto para aperfeiçoar o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, por exemplo, que eu sei que é um velho problema, tem sido, na verdade, tratado por mim com o ministro Sarney, Sarney Filho. E ele está providenciando textos normativos, certas e seguramente vai discutir com os senhores, especialmente com o ministro Blairo. Eu pedi que ele o procurasse para que acertasse os ponteiros relativamente ao tema do licenciamento ambiental. Porque aí há dois valores constitucionais. De um lado, o meio ambiente é um valor constitucional. De outro lado, a prosperidade da agricultura, do agronegócio. Estes dois valores precisam ser compatibilizados. E o Sarney, levando em conta essas minhas brevíssimas palavras, está exatamente fazendo isso. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lembrou a posição de destaque do Brasil em relação à preservação ambiental e ao setor agropecuário. O Brasil é o país que tem uma legislação ambiental bastante forte, rígida, restritiva. E nós somos um país que temos 61% do nosso território preservado. 61%. Apenas 8% do território é ocupado para atividades agrícolas e 19% para a pecuária. 13% do nosso território é de terras indígenas. 11% do nosso território são os próprios produtores que preservam dentro do país. Então, cobrar do Brasil uma posição diferente ou mais vanguardista disso é quase que impossível. Os outros países preservam apenas 8% do seu território. Todos os países com acima de 2 milhões de quilômetros quadrados, nenhum deles acima de 8% de preservação. Então, o Brasil tem um passaporte verde, tem um green card para ir para o mundo afora, se defender e defender os produtos que nós vendemos. E o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, disse hoje que o governo não vai se envolver no processo de eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Isso é da autonomia da Câmara. Preferíamos, e se pudéssemos influir, é para que houvesse um entendimento global na base. Se não há, qualquer movimento nosso pode ser interpretado como preferência por A e B. E aí sim, causar racha. Portanto, deixe que a casa se manifeste, que as maiorias se estabeleçam e todos que estão colocados estão declarando seu apoio ao governo. Portanto, não há problema com ele. O número de trabalhadores domésticos com o FGTS aumentou após a entrada em vigor da lei que ficou conhecida como PEC das Domésticas. Em um ano, o crescimento passou de 600%. Há quase 15 anos, essa é a rotina de Crista. Lavar, passar e cuidar de casa. Ela é uma das 6 milhões e 400 mil pessoas trabalhando como domésticas no Brasil. Boa parte do tempo trabalhado foi sem carteira assinada e sem contribuição para o INSS. Com isso, a aposentadoria vai ter que esperar mais dois anos. Mesmo tendo que esperar mais um pouco, Crista comemora os direitos adquiridos ao longo do tempo. Antes, a gente não tinha muita segurança, né? Trabalhava, não tinha fundo de garantia, não tinha férias, não tinha... Ganhava, assim, trabalhando o mês, pagava e pronto. Só isso. Além da carteira assinada e garantia de direitos, desde o ano passado, Crista passou a contar com outros benefícios, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. E se for demitida sem justa causa, pode receber o seguro-desemprego. O que foi conquistado com a aprovação da chamada PEC das Domésticas. É muito mais seguro para a gente, se caso ficar doente, tem a garantia do INSS, né? Se poder ficar encostado. Então, tem muitas garantias boas, né? Que melhorou bastante para a gente, né? A PEC contribuiu para diminuir o número de trabalhadores domésticos que estavam na informalidade. Segundo dados do IBGE, entre janeiro e março de 2015, eram 68% dos domésticos trabalhando sem carteira assinada. No mesmo período deste ano, esse percentual caiu para 64%, o que significa que mais de 33 mil pessoas passaram a ter registro em carteira. A lei também prevê intervalo de almoço, pagamento de adicional noturno, redução da carga horária aos sábados e recolhimento de INSS. Os empregados passam a ter também jornada máxima de 44 horas semanais, pagamento de horas extras, adicional noturno e seguro-desemprego. E o número de empregados com FGTS aumentou quase sete vezes. Passou de 190 mil em junho de 2015 para mais de 1 milhão e 300 mil em maio deste ano. Um crescimento de 621%. Tudo porque a nova lei tornou obrigatória a contribuição. O FGTS permite que o empregado, se for demitido sem justa causa, ele possa ter um recurso para se manter no período em que ele procura outra colocação. Então isso é muito importante como proteção ao trabalhador. E além disso, tem outros casos de saque do FGTS, por exemplo, quando algumas doenças ele pode sacar o recurso. Em caso de desastres naturais ele também pode sacar e em caso de compra de moradia própria. Então é uma garantia a mais para o trabalhador. E eu entendo como muito importante, junto com os demais direitos que os trabalhadores domésticos já tinham ou passaram a ter com a PEC das domésticas, eu diria que hoje nós temos um arcabouço de direitos bastante bom que protege esses trabalhadores. A medição individualizada do consumo de água nos condomínios agora é obrigatória em todo o país. O presidente Michel Temer sancionou a lei nesta terça-feira. O objetivo é aprimorar a sustentabilidade e fazer justiça a quem economiza a água. E com a proximidade das eleições municipais deste ano, a Advocacia-Geral da União lançou uma cartilha com informações sobre os direitos políticos e as normas éticas e legais que devem nortear a atuação dos agentes públicos neste período. A cartilha traz informações básicas sobre os direitos políticos, conceito de agente público, condições de elegibilidade, prazos de descompatibilização e o impacto da lei de responsabilidade fiscal sobre as eleições. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, elogiou o trabalho desenvolvido pela AGU. Aqui vejo um trabalho excepcional já na quinta edição, sendo feito pela Advocacia-Geral da União. Vimos agora o nosso ministro Torquato Jardim, uma das maiores autoridades do tema, também prestando colaboração. Nós queremos fazer com que os agentes públicos brasileiros, nas três esferas, tanto no município, quanto no Estado, quanto na União, obedeçam na plenitude a nossa legislação, que é das mais severas que existem. E nós temos aqui instituições funcionando plenamente, qualquer infração seguramente será coibida. O ministro-chefe da Casa Civil também confirmou hoje que o governo vai liberar 100 milhões de reais para a finalização da primeira fase da segunda ponte sobre o rio Guaíba, que liga Porto Alegre ao continente. O anúncio foi feito depois do ministro se reunir com a bancada parlamentar do Rio Grande do Sul. As obras da ponte, que estão com 35% de execução, integram o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. R$ 17,9 milhões foram liberados pelo Ministério da Integração Nacional para combate a ações de seca. A seca na Paraíbe, reconstrução de áreas prejudicadas pela chuva nos estados do Acre, São Paulo e Paraná. Os valores destinados a cada estado estão no Diário Oficial desta terça-feira. Com as temperaturas mais baixas em várias partes do país durante o inverno, muita gente vai às compras. Casacos e cobertores estão entre os itens mais procurados. Mas é preciso ficar atento com a qualidade das peças. Será que todas seguem as normas determinadas pelo Inmetro? Com a chegada do inverno, cresce a busca por roupas e acessórios de frio nas lojas. Mas não é todo produto que pode ser comercializado. Muitos deles não estão em conformidade com as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Nos shoppings, as pessoas estão de olho. Eu observo se no caso a cor, se ele for tingido, se não é aquele tipo que solta tinta, que mancha quando lava, se o tecido ele estica muito, estica-se e volta para o lugar facilmente, se não solta fio. Não gosto muito de nylon, poliéster, eu prefiro algodão. Para garantir a qualidade na comercialização das peças típicas da estação, o Inmetro lançou a Operação Inverno. Esta é a segunda edição da Operação Inverno, que em 2012 aprendeu 220 mil mercadorias irregulares. Por isso, o consumidor deve ficar atento na hora de escolher um produto. O selo de conformidade do Inmetro é obrigatório em colchões e colchonetes. Já as peças da linha Têxtil devem conter na etiqueta informações em português sobre o fabricante ou importador, o país de origem e a composição do tecido utilizado. O consultor de venda João Freitas atenta para a importância de se observar critérios de qualidade na hora de comprar um produto. O selo do Inmetro é muito importante para o cliente, porque o selo é o que faz a pesquisa de que o produto é bom ou ruim. Ou seja, esse selo vai determinar a qualidade do produto. Porque o cliente, quando ele é adentro da loja, ele não sabe se o produto tem as especificações que ele está procurando. A Inmetro já fez isso pelo cliente. Empresas que não cumprirem a regulamentação podem receber multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão e ainda terem os produtos apreendidos. As irregularidades podem ser denunciadas à ouvidoria do Inmetro. O telefone é o 0800-285-1818. O programa Doutorado Sanduíche no Exterior, em que parte do curso é realizado em outro país, será retomado pelo governo. Serão selecionados 2.185 bolsistas de todas as áreas do conhecimento. Entre os benefícios previstos estão mensalidade, seguro-saúde, auxílio-deslocamento e auxílio-instalação. A duração da bolsa é de, no mínimo, 4 meses e de, no máximo, 1 ano. Assim, será possível que cada curso atenda de 1 a 3 bolsistas por ano. Para concorrer a uma das bolsas, os interessados devem estar regularmente matriculados em cursos de doutorado com nota igual ou superior a 3 no sistema de avaliação da CAPES. Outras informações sobre o edital no site da CAPES. A vontade de viajar para o exterior existe, mas com dólar em alta, a opção para muita gente que não quer deixar de passear é conhecer o Brasil. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. Nesta parede do apartamento do seu Nilton e da dona Miriam, cada lembrancinha representa as cidades visitadas pelo casal. Como seu Nilton foi militar e também jogador de basquete da seleção máster brasileira, teve a oportunidade de conhecer diferentes lugares. Moramos em várias cidades, moramos no norte, no nordeste, no sul, sudeste, praticamente o Brasil inteiro. Isso nos proporcionou algum conhecimento das cidades que existem no Brasil e também nos incentivou para viajar também outros destinos. Dona Miriam, que sempre acompanhou o marido, conta que chegou a trocar a festa de bodas de ouro por uma viagem. Com filhos e mãe morando fora de Brasília, ela aproveita cada oportunidade que tem para explorar novas cidades e visitar a família. Sempre que pode, a gente viaja, nem que seja aqui por perto. Se a gente vai lá no pousada, a gente aproveita, passa em Goiânia, agora nós vamos passar no hotel fazenda em Anápolis com as crianças. E o brasileiro está conhecendo melhor o país. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mais de 83% das pessoas que pretendem viajar nos próximos seis meses vão escolher o Brasil. Este é o maior percentual já registrado em junho nos últimos dez anos. Nordeste e Sudeste são os destinos preferidos. O governo aposta que com os Jogos Olímpicos, as viagens internas cresçam ainda mais. De acordo com pesquisa, cerca de 73% devem viajar para outros estados nos próximos seis meses. Cinco de cada dez viajantes vão se hospedar em hotel ou pousada. Já os principais meios de transporte usados serão aviões, carros e ônibus. Isto já é histórico, considerando o ano de 2016. E agora, com a Olimpíada, com os atrativos turísticos que foram acrescentados pela Copa do Mundo, com o dólar nesta posição e com as facilidades das empresas que vendem turismo, tudo isso fez crescer a intenção do brasileiro de viajar pelo Brasil. Para quem está em dúvida se vale a pena investir em viagens pelo Brasil, seu Newton deixa um incentivo. Viagem, porque não tem coisa melhor. A ararinha azul, espécie considerada extinta na natureza desde o ano 2000, terá um centro de reprodução e reintrodução ao habitat natural. Hoje, o Ministério do Meio Ambiente e instituições estrangeiras firmaram um acordo para a construção de um complexo para a reprodução da ararinha azul no município de Curaçá, na Bahia, uma região de Caatinga. Atualmente, em todo o mundo, existem apenas 120 ararinhas azuis, todas em cativeiro. O governo federal vai destinar uma verba extra de R$ 78 milhões para que as Forças Armadas atuem durante as Olimpíadas. O anúncio foi feito hoje, depois de uma reunião entre os ministros que integram o grupo de trabalho que monitora as ações ligadas aos Jogos Olímpicos. O relógio não para. Uma verdadeira contagem regressiva. Faltam apenas 24 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Até o dia 5 de agosto, data da abertura das Olimpíadas, o governo vai realizar pelo menos uma reunião como esta por semana no Palácio do Planalto para avaliar os ajustes finais para a maior festa do esporte mundial. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, disse que o governo tem uma meta nesta reta final. A partir do dia 24, está com a sua operação plena em funcionamento e estará com a sua operação plena. E assumiu também, não só a tarefa de defesa, como uma parte da tarefa de policiamento ostensivo para os Jogos Olímpicos, nas vias próximos a equipamentos olímpicos, também no patrulhamento marítimo. Esta missão levou o governo a tomar uma decisão. Vai liberar uma verba extra de 78 milhões de reais para as forças armadas atuarem durante as Olimpíadas. O Ministério da Defesa terá os meios necessários para cumprir a sua missão e para cumprir as tarefas que assumiu a partir dos últimos dias por solicitação do governador do estado do Rio de Janeiro. O governo trabalha com o contingente formado por 85 mil homens das Forças Armadas e agentes de segurança pública nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Quem vier de Angola ou da República Democrática do Congo ou for viajar para algum destes países terá de apresentar o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A decisão atende à recomendação do Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde e foi tomada por conta de um surto de febre amarela nestes países africanos. E as medidas adotadas pelo país para garantir a saúde de atletas e torcedores durante as Olimpíadas foram apresentadas hoje a embaixadores. Entre elas, as ações para enfrentar o Aedes aegypti. E a repórter Thaisa Dias, ao vivo do Ministério das Relações Exteriores, traz para a gente as informações. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Zé Luiz. Participaram do encontro representantes de 80 embaixadas. A ideia da reunião era tirar dúvidas dos diplomatas sobre as ações do Brasil no combate ao mosquito Aedes aegypti e na prevenção às doenças transmitidas por ele. Isso para que os embaixadores passem tranquilidade aos atletas e aos turistas de seus países que vêm ao Brasil nas Olimpíadas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse aos presentes na reunião que o risco de zika durante os jogos é mínimo. Ele lembrou que, historicamente, o inverno registra menos índices de doenças transmitidas pelo mosquito e que os casos do vírus zika no país têm reduzido drasticamente nas últimas semanas no país e também no Rio de Janeiro. Depois da reunião, o ministro conversou com os jornalistas e afirmou que os casos do vírus zika no país podem sofrer o mesmo que aconteceu na Copa do Mundo de 2014. Naquela época, havia um medo de que houvesse um surto de dengue no Brasil e esse surto não se confirmou. Os atletas, em especial, têm baixíssimo risco porque eles recebem um tratamento especial na cidade olímpica. Eles têm roupas especiais, eles têm repelentes à disposição, preservativos. Eles estão cobertos de uma atenção especial que é patrocinada pelo próprio Comitê Olímpico Internacional. Então, eu não vejo muita preocupação. Nós tivemos aqui na Copa do Mundo um milhão e quatrocentos mil turistas estrangeiros e só três pegaram dengue. Então, nós devemos ter 500 mil turistas estrangeiros nas Olimpíadas e, evidentemente, menos de um é a probabilidade de que alguém pegue zika neste episódio. Também participaram da reunião o ministro interino do Turismo, Alberto Alves, o ministro interino da Justiça e da Cidadania, José Levi Júnior, e representantes do Itamaraty e do Ministério do Esporte. Eles também conversaram com os embaixadores sobre ações voltadas para a segurança e para o turismo durante as Olimpíadas. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaessa, pelas informações ao vivo. E foi entregue nesta terça-feira o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A unidade coordenada pelo Ministério da Saúde vai acompanhar as ocorrências de saúde no período da competição. No período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a saúde vai ganhar atenção especial no Rio de Janeiro e nas cidades que recebem as competições. Foi inaugurado esta manhã o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, que vai receber ocorrências de atletas, delegações e público, situações de risco, demandas por atendimento, vigilância epidemiológica e sanitária. O monitoramento será 24 horas e envolve uma equipe de 125 profissionais do Ministério da Saúde. Esse centro já foi utilizado para outros eventos, como a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo. A ideia é monitorar situações de risco e tornar as respostas para emergências públicas mais eficazes. O trabalho envolve também as Secretarias de Saúde Municipal e Estadual e a Anvisa. A coordenação funcionará no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, no centro da cidade. As atividades começam no dia 29 de julho e vão até o fim das Paralimpíadas, no dia 26 de setembro. Esse centro serve justamente para que a vigilância em saúde durante os Jogos seja a mais eficaz possível e que nós possamos estar prontos para o mais rápido possível atender qualquer ocorrência. Esperamos que até o momento do início dos Jogos tenhamos 100% dos profissionais de saúde, que são de várias atividades de profissionais de saúde, todos incluídos nesse nosso reforço à estrutura dos hospitais federais que já existem aqui no Rio de Janeiro. O ministro da Saúde também lançou a versão olímpica do aplicativo Guardiões da Saúde, uma ferramenta colaborativa de vigilância e monitoramento da saúde pública para ser acessada pelo celular. O usuário se cadastra e informa seu estado de saúde. Assim, será possível mapear a ocorrência de sintomas similares, relatados em determinadas localidades. É muito importante que a população faça sua adesão, baixe o aplicativo e mantenha informado sempre o seu estado de saúde para que a nossa vigilância utilize este aplicativo como um instrumento muito eficiente e positivo de antecipar os problemas antes que eles se tornem mais visíveis ao sistema de saúde. O aplicativo está disponível em seis idiomas além do português, inglês, francês, espanhol, russo, árabe e chinês. Ele oferece endereços de unidades de pronto atendimento mais próximas do usuário, telefones úteis, informações sobre vacinas, farmácias e dicas de saúde. Todos os detalhes para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos sendo acertados, vamos ver então por onde anda a tocha olímpica. O revezamento hoje foi feito pelos moradores de seis cidades catarinenses, Biguaçu, Balneário Camboriú, Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau. Amanhã a tocha olímpica será conduzida pelas ruas de Massaranduba, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Joinville, última cidade de Santa Catarina a receber a tocha. Faltam 24 dias para os Jogos Olímpicos e 57 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! E assim termina o Jornal NBR. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Legenda Adriana Zanotto